Boa tarde, gente eu estou aqui com minhas amigas vendedoras da venda da praia porque a gente não pode trabalhar, chego, levo tudo que é da gente, a gente leve de lá eu moro de aluguel, muita das minhas amigas também, a gente quer saber o que é que pretende fazer a gente vende almoço, água de coco e entre séculos e outras coisas aí os fiscais chegam lá, levam a mesa, levam a cadeira, levam o que tem da gente lá já a semana passada levaram as coisas dos meus amigos lá, que ficam lá durante a noite a gente queria saber o que é que pretende fazer com a gente porque chega lá só dizendo que vai tirar, que não pode e como é que a gente vai ficar, que sobrevive dali, que tem gente que trabalha ali há mais de 50 anos eu não, eu só tenho ali 14 anos mas tem gente lá mais velha do que eu, que trabalha há 50, 60 anos como é que a gente vai ficar? porque lá a gente não apoia vagabundo, a gente não apoia quem usa droga a gente não apoia ladrão a gente está lá para viver, para trabalhar, para ganhar nosso dinheiro eu pelo menos eu trabalho lá, porque eu tenho um treino pequeno eu moro de casa de aluguel, pago 500 reais por mês já agora nessa reforma que teve lá, me colocaram lá para o sol chegou eu estou preta, nega, nega do sol não ganhava nem para comprar o leite do meu filho mais novo, que tem 3 anos por quê? Porque colocaram a gente no sol, o povo não ia a gente mal vendia alguma coisa aí falam no Bolsa Família o Bolsa Família não é essas grandes coisas não eu tenho 3 filhos, eu só ganho 127 reais do Bolsa Família dá para me pagar 500 reais de aluguel? dá para me pagar água, pagar luz? não dá aí eu queria aí que o povo viz o que é que pode fazer pela gente? porque não é só eu, é muita gente que tem lá e no caso de apoiar a gente que vem de droga a gente não está lá para apoiar, porque a gente chega de manhã ajeita nossas coisas e vamos embora para casa a gente não sabe o que é que o pessoal fica fazendo durante a noite não nós não estamos lá para vigiar pois é isso que eu queria saber, como é que vão ficar gente que são ambulantes, nós não somos ambulantes nós temos um cantinho lá, uma mesinha com cadeira lá em frente o restaurante nosso campo perto do, depois do campo é, a gente fica lá eu queria saber como é que fica muito obrigada muito obrigada nós temos aqui de um lado a representante da da secretaria de trabalho que é o ENDE e temos também o arquiteto infelizmente não veio apesar de convidado o pessoal da secretaria de turismo não é? Obrigado.